Essa música quem pediu foi a Elisabeth Carrige e Frederico Bertelli Bora lá continuar nossa quarentena, gente Não achei com a Tânia Alves aqui no esmulho Vai com a alta é mais outra mesmo Vamos ao teu Deus Veja só, que tolice nós dois Brigamos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Troca de bem no fim Para que Maltratar o amor O amor não se maltrata, amor Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais Amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Para que Maltratarmos o amor O amor O amor não se maltrata, amor O amor não se maltrata, amor Para que Um pouquinho mais Um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Amor 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 Amor